Muito bem, estamos iniciando aqui a nossa aula de RIPEN, o nosso Regulamento Internacional para Evitar Barroamento no Mar. No curso BZ Praticagem, eu sou Roberto Padilha, oficial da Marinha de Guerra da Reserva Remunerada. Inicialmente, vamos mostrar aqui a capa do livro. E tenha atenção, porque essa matéria, RIPEN, tem sido muito utilizada pelos autores de questões nos últimos concursos. É uma das matérias preferenciais, digamos assim, da banca, em que ele apresenta várias situações. Muitas das questões não são respostas diretas, Ctrl-C, Ctrl-V, coisa assim, mas são interpretações das regras que constam no RIPEN. Então, nós vamos debater todas as regras aqui. Mas, inicialmente, mostrando aqui como é que é essa apresentação, que esse livro, esse regulamento foi criado em 1972. E tem várias emendas aqui, como a gente pode ver aqui na capinha, tem várias emendas que foram sendo incorporadas. Em 2015, ele incorporou mais três regrinhas e passou para 41, tinha 38 regras, passou para 41. E nos modelos que nós encontramos na internet, na memória de muitos que têm aí guardado nos seus arquivos, ainda são aquele RIPEN antigo que não constava com essas 41 regras aqui. Mas isso não muda muita coisa não, porque, como nós vamos ver, essas últimas três regras foram mais definições, explicações, ou seja, não são regras, propriamente dito, de manobra, de uso de luz, etc. Então, para o nosso concurso, elas não têm nenhuma influência, não. Então, nós podemos ficar mais tranquilos e vamos ver que se adequam direitinho com as regras atuais. Importante chamar essa advertência, que diz que o regulamento foi editado em inglês e francês como línguas oficiais. Aqui no Brasil, nós fizemos a tradução para o português, é uma tradução bem rigorosa, reproduz exatamente como está no texto em inglês. Mas tem sempre essa advertência que a INMO diz que não aceita qualquer responsabilidade pela tradução, no nosso caso, para o português. O que vale é o que está em inglês ou em francês. Mas, como disse, a nossa tradução está muito direitinha, então não vai ter muito problema, não. Pode se orientar pelo português, que ela está muito bem feita. Vendo aqui as partes em que se dividem o nosso Ripeã, nós vamos ver que tem essas partes A, B, C, D, e cada uma tem as suas regras específicas. Então, nessa parte inicial, que eu chamo a parte A, como diz, são as generalidades, vai mostrar a aplicação, a responsabilidade, definições gerais. Nós vamos ver uma por uma, então não preciso perder muito tempo aqui com essa aplicação. Mas só que, para separar, que a parte A é uma parte introdutória, ok? Já na parte B, já vem as regras de governo e navegação. Essas regras de governo e navegação, complementadas depois pelas partes C e D, que vão falar de luzes, depois de sons, né, de apitos sonoros. Mas essa parte B, as regras de navegação. E ela é dividida em três seções. A primeira delas, a seção 1 aqui, mostra a condução de embarcação em qualquer condição de visibilidade. Então, isso daqui, nós vamos ter atenção, que em qualquer condição de visibilidade, essa regra tem que ser aplicada, essa parte da seção 1, que vão das regras 4 até a regra 10. A seção 2 já cria uma situação de que há a condução de embarcações no visual uma da outra. E, por último, a seção 3, quando não está no visual, é porque está em visibilidade restrita. Chamando a atenção que essa parte de visual uma da noite serve para de dia ou de noite. E a visibilidade restrita é quando tem neblina ou chuva. Por quê? Quando a gente fala no visual, tá, quer dizer que você está olhando e conseguindo ver. E você só não consegue ver a outra embarcação, se realmente tiver uma neblina, uma chuva, qualquer coisa assim, que você perde. Aí é o chamado visibilidade restrita. Então, no visual, à noite, a gente não vê a embarcação toda, vê as suas luzes apenas. Ok. Mas está no visual uma da outra. E quando fala essa regra, essa seção 1 de qualquer condição, significa que a aplicação, por exemplo, a velocidade de segurança, só para citar um exemplo aqui na regra meia dúzia. Essa regra vale tanto quando estiver no visual, como quando tiver em visibilidade restrita. É assim que o Ripean se divide e organiza as suas regras aí. Então, essa é a parte B, perdão. A parte B que fala de regras de governo e navegação. Já na parte C, vamos ver para luzes e marcas. Então, da regra 20 até a regra 31, é a parte que eu reputo um pouco mais complicada no Ripean, porque ela tem muitas opções de luz. Uma embarcação à vela ilumina de um jeito, a embarcação à pesca ilumina de outro. Então, é uma parte que a gente vai exigir um pouco mais da nossa capacidade de memorização das situações todas que podem ocorrer, essa parte C. Então, como na parte B nós temos a manobra, na parte C nós temos essas luzes e marcas e na parte D, aí já vão para os sinais sonoros e luminosos. Das regras 32 até 37, são sinais sonoros. E vai ver que não é uma parte tão complicada, não. Porque, afinal, também os sinais sonoros, os apitos longos e curtos, não podem ter uma gama, uma quantidade muito grande, porque senão, ainda mais em locais onde há mais tráfego de embarcações, isso pode causar mais confusão do que ajudar. Então, o RPA é muito claro em dizer que nenhum desses sinais pode prejudicar a manobrabilidade, etc. Então, a segurança da navegação. Tem que sempre cruzar com muito cuidado, nós vamos ver isso entre as regras 32 e 37. E concluindo aqui, na parte Eco do modelo antigo, tem a regra 38, algumas isenções, algumas diferenças, algumas regrinhas sobre as regras, nós vamos ver com calma também. E, por último, deixaremos de ver aqui, porque não se aplica à nossa preparação, essas novas regras, a 39, 40 e 41, como aqui está definido, criaram definições onde se aplicam e a verificação do cumprimento. Ou seja, são regras mais específicas para o governo, para a Marinha, para exigir do cumprimento de certas características do próprio RPA, mas que fogem um pouco do nosso conceito aqui da instrução. Então, essa é a apresentação geral do RPA. E nós vamos começar a analisar aqui as regras e também os seus anexos. Desses anexos, temos quatro aqui. Posicionamento e detalhes técnicos de luzes e marcas são regras que servem para aqueles que vão instalar os equipamentos a bordo durante uma construção do navio, que aí você tem o badalo do sino, que tem que ter uma certa configuração, um certo peso, a luz, o som tem que ter uma certa frequência, a luz tem que ter um certo alcance. Então, tem todos os detalhes técnicos para normatizar esse uso geral. Mas nós abordaremos aqui apenas essa parte 2, o anexo 2, com esses sinais adicionais para embarcações de pesca. Quando falamos de embarcações de pesca, tem essa parte aí, quando são as embarcações de pesca pescando muito próximas umas das outras, tem suas características específicas. O detalhe técnico também de aparelho de sanalização sonora entra no mesmo quadro aqui de cima. O que entra de detalhe técnico a gente vai abandonar no nosso estudo, não vamos tecer comentários diretos sobre isso, porque a gente compreende e entende que isso daí é mais aplicado àqueles fabricantes desses equipamentos e os instaladores a bordo. Mas falaremos, sim, do 4, que são os sinais de perigo, porque isso aqui tem uma ligação direta depois com o Código Internacional de Sinais, que vocês vão ver na matéria de comunicações. Então, isso tem muita relação. Por falar em Código Internacional de Sinais, existe uma regra, uma inter-relação direta entre vários pontos, várias regras do Ripean, com aquela norma do Código Internacional de Sinais, que à medida que forem aparecendo, a gente vai chamando a atenção. Vai ser uma coisa muito bacana, porque você começa a integrar conhecimentos do Ripean com o conhecimento do Código Internacional de Sinais, para dar um contexto geral na sua preparação para o concurso. Co-REG, Collisions Regulations, que é o termo em inglês que a gente aplica. Então, a obrigação legal, inicialmente diz, tem o Brasil como um dos signatários, e o decreto presidencial de 77. Então, vocês viram que a regra inicial foi aprovada em 72, e levou cinco anos para que o Brasil aderisse em termos de legislação. Esse decreto presidencial foi feito exatamente para ratificar o Ripean em nível Brasil. Então, virou lei. Então, o que o Ripean, feito lá pela IMO, foi inicialmente uma recomendação, passou a ser um regulamento, uma regra, uma lei. Então, tem que ser cumprida e executada exatamente como está lá na sua publicação. A gente vê que significa dizer, como aqui em vermelho, que o descumprimento dessas regras, além de pôr em risco a segurança, consiste em crime. Ou seja, se você evitar o cumprimento de uma regra dessas e causar um aborroamento, uma colisão, o que quer que seja, isso aí vai ser aberto um inquérito, lá pela nossa norma 9, diz como abrir um inquérito no caso de colisão ou aborroamento, é um acidente de navegação, e que vai para o Tribunal Marítimo. Ou seja, o descumprimento de uma regra dessas vai atuar a nossa legislação interna na Marinha, no Brasil, contra os autores dessa falha. E isso daqui a gente tem que ter muito cuidado, porque tem sempre uma ligação entre o Ripean e entre a parte da legislação, que é outra parte da nossa matéria na preparação para esse concurso. Como diz aqui o artigo 5, que fala da revisão, a organização vai convocar uma conferência das partes contratantes se for o caso de haver algum tipo de revisão do COREG, desse regulamento. E aqui é importante a gente lembrar o seguinte, COREG é Collision Regulations, então na língua inglesa eles usam o termo colisão. Só tem atenção que na língua portuguesa, aqui no Brasil, a gente usa o termo colisão, como a gente sabe, quando o navio colide com um outro objeto, um tronco, um contêiner, um cais, mas não quando ele colide com outro navio. Colidindo com outro navio, a gente costuma falar abalroamento, por isso que o regulamento internacional para evitar o abalroamento no mar. Mas sempre que a gente quer que, até na prática, na hora da aula, falar em colisão, entendam sempre como sendo abalroamento, porque o termo colisão é colocado na língua inglesa, e às vezes a gente confunde uma coisa com a outra. Então ele diz aqui uma coisa interessante, que às vezes até pode ser pedido em uma prova, é que você precisa de um terço das partes contratantes. Essas partes contratantes são aqueles países que aderiram ao IPAM, coisa de 200 países por aí. Então, mas se você juntar um terço disso aí, suficiente para fazer uma nova assembleia, para fazer essa revisão, tem que ter pelo menos o requerimento do mínimo de um terço. Esse é um dadozinho para a gente guardar ainda para qualquer necessidade de uma questão sobre a organização do IPAM que possa cair na prova.